A gente fala agora de saúde porque o Ministério Público Federal abriu um inquérito para apurar a falta de médicos no Hospital Universitário da UFSC, em Florianópolis. A Karina Coop está chegando ao vivo com as informações. Karina, qual é a atual situação do HU? Bom dia para você, bem-vinda a essa edição. Oi, Marta, muito bom dia para você, para todos que nos acompanham. Olha só, no início havia sido pedido o arquivamento desse processo, mas a Subprocuradora-Geral da República, Lindora Araújo, ela percebeu aí que essa situação do HU precisa ser melhor apurada. Por conta disso, o Ministério Público Federal, então, abriu um inquérito civil para apurar o quadro da falta de médicos no Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina por supostas dificuldades de composição na escala de plantão médico e, consequentemente, a interrupção dos serviços na emergência do Hospital Universitário. Segundo o Ministério Público Federal, as principais dificuldades estão nas alas de ginecologia e obstetrícia, pediatria e oncologia. Durante este inquérito, será apurado também a falta de equipamentos e recursos que foram apontados durante uma vistoria feita pelo Conselho Regional de Medicina na UTI neonatal. De acordo com o CRM de Santa Catarina, o corpo clínico e a direção técnica do HU teriam relatado um número muito expressivo de pedidos de exoneração por parte dos médicos e dificuldade da administração no fechamento das escalas de plantão dos profissionais. Por isso, foi recomendado à EBSER, que é quem administra o Hospital Universitário, a abertura de um processo seletivo para a contratação de médicos para repor esse quadro médico do HU e convocação de candidatos que já foram aprovados em outros concursos pelo prazo razoável de 90 dias. A EBSER informou que acata esse pedido e que, inclusive, em dezembro do ano passado, fez o chamamento para algumas vagas, como ginecologia e obstetrícia, pediatria, neonatologia, cirurgia vascular, cardiologia pediátrica e coloproctologia. Ainda em abril do ano passado, eles, inclusive, chamaram para compor oito vagas, mas somente dois profissionais se manifestaram interessados em compor o quadro médico do Hospital Universitário. A administração do HU acrescentou ainda que deve tentar fazer um novo chamamento e, talvez, até a reabertura das inscrições do processo seletivo para tentar chamar novos profissionais para compor o quadro médico e conseguir organizar essa escala de plantão e, consequentemente, voltar a atender a população nas unidades de urgência e emergência com mais qualidade. Situação bastante complicada no HU. A gente sabe que é um hospital bastante procurado pela população aqui da capital. O Ministério Público Federal, então, abrindo este inquérito civil para apurar a situação do local. E, com certeza, a gente vai continuar acompanhando também. Volto com vocês aí no estúdio.